Chuvas no Nordeste Estamos vendo agora o site windy.com Que mostra bastante chuvas espaças sobre o Rio Grande do Norte Algumas chuvas chegando no litoral Maiores chuvas próximo a Mossoró, no oeste Potiguar Outras entrando no Ceará Região do Ceridó, Caicó, com chuvas próximas Jucurutu, Santa Cruz, no Agreste, Potiguar Alguma chuva no Agreste, Paraibano No Ceará, chuvas no Norte do Ceará Próximo a Sobral E aqui no Maranhão, bastante chuva Então, essas chuvas nessa tarde de hoje Especialmente no Rio Grande do Norte Elas meio que surpreenderam Ainda que o Instituto Nacional de Meteorologia Preveia, já previa para hoje 11 de Março de 2023, o sábado Bastante chuva no Rio Grande do Norte Paraíba, Ceará, Piauí e Maranhão Outros satélites, outras imagens não mostrava tanta chuva E aqui está a previsão para hoje Previsão de chuva em todo o Rio Grande do Norte Praticamente toda Paraíba Ceará, Piauí, quase todo Maranhão Agreste de Pernambuco Claro, chuvas no Rio Grande do Norte do Ceará Na Paraíba Em torno de 10, 15 milímetros Chuvas isoladas Mas já é alguma coisa E ainda vamos para o outro aplicativo Rain Viva Que mostra também chuvas Bastante chuvas no Rio Grande do Norte Olha só Surpreendentemente Próximo ao Mossoró Nós temos uma boa chuva Nesse começo de tarde 11 de Março de 2023 Na região do Cerdó também Próximo a Caicó No centro do Rio Grande do Norte Vamos afastar mais um pouco A Paraíba entrando Alguma nebulosidade Ceará, Piauí e Maranhão Um abraço a todos